A paz do Senhor, gente linda! Muito boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração. Sextou, sexta-feira, graças a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi a sua semana? Conseguiu avançar nos seus desafios, nos seus projetos? Conte um pouquinho aqui embaixo também, nos comentários do vídeo. Diga aí, pastor, minha semana foi uma bênção? Ah não, minha semana foi desafiadora, ou enfrentei dificuldades? Comente um pouquinho aqui embaixo também. Gente, eu estou aqui para junto com você, mais uma vez, fecharmos o nosso dia e também nessa sexta-feira, fechar a semana de segunda a sexta, na presença de Deus. E hoje eu quero fazer algo que habitualmente eu faço e que você também deveria fazer, seguir o exemplo. Mas aí cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu modelo, cada um dentro da sua periodicidade. Eu faço isso semanalmente, às vezes até menos, mas eu estou sempre fazendo. Que é o quê? É você fazer algumas orações ou fazer uma oração de gratidão. É você olhar para a sua vida, olhar para aquele período e agradecer a Deus. Eu falo muito de gratidão aqui no canal. Eu não sei se é porque eu tive algumas experiências negativas de ingratidões ao longo da vida. E aquilo me ensinou exatamente o oposto. Me ensinou a ser grato. E por outro lado também eu colho muitas... Eu colho muitos frutos da igreja, de membros da igreja, das minhas ovelhas, das ovelhas virtuais aqui também. Gratidão da minha família, pessoas próximas, amigos. Então a gente meio que criou uma cultura de gratidão a Deus, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito. E isso é maravilhoso. Então é comum eu levantar pela manhã e olhar para Deus com sinceridade, não é automático. E dizer ao Senhor assim, Deus, obrigado porque eu estou conseguindo colocar o pé no chão, saindo da minha cama, indo para o meu banho, tomar o meu café. Obrigado, muito obrigado mesmo. Porque tem gente que está na cama do hospital, tem outro que é paralítico, tem outro que... Tem gente que não tem nem a cama para dormir. Deus, eu tenho tudo isso, tenho saúde. Olha que maravilha. Então eu não canso de ser grato. Eu não canso de ser grato pela salvação. Gente, é um milagre a gente ter a visão espiritual da salvação que nós temos. Sabe, ter o nome escrito no livro da vida, você viver uma vida com Deus, uma vida na presença do Senhor. Saber que se der um infarto fulminante hoje, você morrer, as pessoas vão chorar, é lógico, né? Vai perder aí o ente querido, eu vou deixar de existir aqui, mas eu estarei na presença de Deus se isso acontecer. Olha que bênção é isso, né? É lógico que a gente não pensa nessas coisas e a gente projeta sempre algo positivo para o nosso futuro. Mas é uma realidade. Para morrer basta estar vivo, né? Então é... Por que não ser grato a Deus o tempo todo pela vida, né? Por aquilo que Ele tem nos dado. E eu tenho feito isso. Tem uma área que eu preciso melhorar ainda. Eu preciso falar mais para as pessoas. Eu tenho falado bastante com Deus, mas eu preciso mais falar com as pessoas, que eu sou grato pela vida delas. Então eu tenho o meu círculo de amizade, os meus familiares, né? Tem as pessoas que convivem comigo. Eu preciso falar mais para essas aí, eu confesso. Eu falo, mas talvez não com a quantidade que deveria ser, né? Mais vezes, né? Porque é fato, né? Infelizmente nós perdemos um membro aqui da nossa igreja por Covid-19. E foi tão, assim, abençoador para mim e ao mesmo tempo frustrante. Fiquei chateado, triste, porque 20 dias antes dessa pessoa contrair o Covid-19, eu estava com ela. A gente estava fazendo uma refeição, estávamos cuidando dos projetos aqui da igreja, pensando nos passos futuros. E ali conversávamos sobre a nossa vida, né? E eu lembro que aquela pessoa me agradecia por algumas coisas que a gente tem vivenciado, tinha, né? Vivíamos coisas que eu tinha feito para ela também recentemente, né? Participado da vida dela. E ela me agradecia por aquilo. E passados alguns dias, a pessoa contrai o coronavírus, vai para o hospital, infelizmente teve complicações, faleceu. Poxa, ela teve a oportunidade de falar para mim, né? E ali trocamos, lógico, a recíproca foi verdadeira. Mas quantas oportunidades, às vezes, a gente perde, né? De estando com as pessoas e de falar para ela, obrigado por aquilo que você fez por mim. Ó, obrigado por você ser desse jeito. Obrigado por aquele presente. Obrigado, sei lá, por aquela indicação. Obrigado por você ser meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Por você fazer parte da minha vida. Por você me alegrar. A gente deveria fazer mais isso, porque o fato é que o que a gente tem para fazer é hoje. E amanhã a gente não sabe. Eu já lidei com situações também, ao contrário, que foi, muitas vezes, ou o cônjuge, ou o pai ou a mãe, até mesmo o filho, vim falar comigo porque estava, assim, tendo um sentimento de culpa, porque não falou para o pai e para a mãe que amava e o pai morreu. Então, a mãe morreu. Então, morreu e ficou ainda aquela falta de perdão no período. Quer dizer, vai lembrar muito tarde, né? Então, a gente não deve ser assim. A gente deve fazer hoje. Então, eu louvo a Deus por tudo que eu tenho vivido. E agradeço a Deus pela oportunidade de entrar aí na sua casa, de entrar aí no seu trabalho, no seu celular, de entrar na sua vida, de alguma forma de participar para que você viva algo melhor. Quero orar por ti. Deus, obrigado pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, abençoe este querido amigo, esta querida amiga, para que ela tenha sempre esse coração grato diante de ti, esse sentimento de gratidão, essa cultura de gratidão, esse algo gostoso que a gente faz diante do Senhor, sempre que a gente lembra. Muito obrigado, Senhor. Ele nos perdoe por as vezes que nós deveríamos fazê-lo e não fizemos. Deus, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Fique na paz. Uma excelente noite, em nome de Jesus. E até amanhã cedo, no nosso Devocional da Manhã. Fica com Deus.